Salve, salve, amante da língua portuguesa, quem fala é o professor Marcelo Ribeiro, eu tenho mais uma dica pra você agora acerca do uso das conjunções. Vocês saberiam me dizer qual seria a conjunção adequada pra se enquadrar nessa frase? Gosto de café, portanto, ou no entanto, sou sonolento. E aí, vamos tentar utilizar o portanto? Gosto de café, portanto, sou sonolento. Do ponto de vista sintático tá tudo ok, mas do ponto de vista semântico há um problema, não há? Sim, porque se eu digo gosto de café, portanto, sou sonolento, eu tenho uma conclusão. Note, gostar de café faz com que eu chegue à conclusão de ser sonolento? Óbvio que não. Perceba então que aqui, contextualmente falando, o correto não é colocar o portanto, mas sim o no entanto. Por que, Marcelo? Porque veja, gosto de café, no entanto, sou sonolento. Há uma quebra de expectativa, é a chamada adversidade ou concessão. Aqui, o conectivo correto seria o no entanto. Por que? Volto a frisar. O que manda no texto é o contexto. Então, dentro dessa análise, o correto deveria ser o no entanto e não o portanto. Pra mais dicas como essa, siga a nossa página e compartilhe, obviamente, as dicas que aqui terão de esporte. Valeu! E aí E aí E aí E aí